E aí, meu povo! Mais um vídeo para o canal Luiz Carlos Retropo 80. Hoje eu vou falar sobre um grande poeta, compositor, cantor, sanfoneiro, contador de anedota, Milton Leão. Pense num cara gente boa, casado com minha tia, do Carmo, teve dois grandes filhos, Marquinhos, Macílio. E é isso aí, ensinaram ele a ser um homem do sertão, a ter aquela pessoa, aquela força do sertão do Pajeú, nascido em floresta. Mas hoje, há muitos anos, morador do cinto do carro quebrado, lugar onde eu nasci, sertão do Pajeú, triunfo Pernambuco. Poeta do sertão pernambucano, poeta de triunfo, Milton Leão. Veja aí, minha gente, ele tocar e cantar com sua simplicidade e tocando sanfona. Se gostar, deixa aquele likezinho aí. O que é que for Rosé do carro quebrado? Milton Leão, pode começar, Milton. Quando eu era solteiro, era um grande aterreio, além de ser muito feio, a mulher não me queria. Para todo canto que ia, com um camarada meu, ele confiava nele, eu ia beber e jogar, arranjar, quer se brigar, quem ia preso era eu. Cantava, tocava fora, usava um cabelão novo, a boca cheia de ouro, que não era que nem um dia. Para todo canto que ia, só ia cheirando a rosa, mas quando eu falava em prosa, as mulheres não me queriam. Eu disse secar timbó que alguém botou e não sai. Mamãe casou com papai, vovô casou com vovó. Até meu primo Chicó, muito mais feio do que eu, namorou, casou, viveu com quatro mulheres em pé. Sou eu que não acho mulher que queira se encostar nele. Mas, quando foi um certo dia, vejo o que me aconteceu. Vicença me apareceu com os alheios de pico doce. Nosso amor se misturou, se que nem feijão com arroz. Se atraquemos nós dois num amor tão violento, que marquei meu casamento pra quatro dias depois. Fomos se agasaiar numa casinha singela, eu pensando que ia dormir ao lado de uma costela. Vicença fez uma novela lá dentro da camarinha, quebrou uns troços que eu tinha, me ameaçou na bala. Fiquei dormindo na sala e abriu o puto lá na cozinha. Quando foi no outro dia, veja só a confusão. Peguei Vicença a força, bati com ela no chão, puxei a faca da cinta, da saia com o seu cordão. Vicença tinha razão, não era pro novo judeu, nem era pra ser sincera. Sabe Vicença quem era? Um macho feio que nem eu. Puti Vicença na frente e fui à casa do pai dela. Cheguei lá e disse pro velho, olha aqui sua donzela, ela não é mulher não. Vai fazer de bestucão, que envergonhado eu me acho. E antes que outro macho queira comigo casar, só caso depois que eu passar a mão da cabeça até embora. Eita forro, você tá, arado. E aí, aguenta tocar pelo menos alguma coisinha? Vai te escutar? Vai te escutar? Vai te escutar? E aí, aguenta tocar pelo menos alguma coisinha? Eita coisa boa, Vito Leão! Vai! Vai! Vamos lá! 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 É marinho, é marinho de marinho. Agora o outro herói entra na pista, o outro herói, Marcílio, é o baile dos heróis. Fabiano do Triângulo, manda um abraço, Lula, Santa Bumba e Milton Acordão. Só que é da Raimunda, só que é da Raimunda, que só de se afunda, só que é da Raimunda, só que é da Raimunda, com casaca mulher dessa, que só de se afunda. Música Música E aí, Alexes? Música